Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei um color change, faz muito tempo que eu não ensino color change aqui pra vocês. Na verdade eu já ensinei em alguns vídeos passados, mas um vídeo específico só pra ensinar um color change, acho que faz mais de dois anos que eu não faço. Então hoje eu ensinarei um color change muito legal que vocês já viram no começo do vídeo, que dá uma ilusão que você tá pintando a carta. Na minha cabeça eu acho isso, parece que você tá construindo a carta e transformando ela, né? Porque você consegue fazer dessa maneira aqui também, ó. Você vai transformar a dama em uma outra carta, aí você consegue mostrar a parte de baixo, a parte de cima e depois você faz a troca. E eu acho isso daqui muito legal e bem impactante. Depois você pode continuar e fazer algum outro color change, como esse daqui, vai da sua criatividade. Caso vocês não saibam executar esse último color change que eu mostrei nesse vídeo aqui, eu explico. Eu vou colocar aqui no card o vídeo pra vocês verem. E como que executa esse color change? Bom, pra realizar ele você vai precisar de duas cartas. Eu gosto de utilizar um número e uma figura pra que tenha um contraste bem grande na hora da transformação. Pra que a pessoa não tenha dúvida nenhuma que uma carta se transformou em outra, certo? Depois de pegar essas duas cartas, você vai segurar as duas dessa maneira. Com o seu dedo médio e o indicador na face da carta, na parte superior dela, e o seu polegar aqui atrás. Tem gente que prefere fazer assim, mas eu não tenho muita firmeza em fazer assim. Se vocês quiserem, vocês podem testar, mas eu particularmente prefiro fazer dessa maneira aqui. A pessoa que está assistindo a mágica vai ver você fazendo basicamente isso daqui e transformando. Mas você, na verdade, você mágico, vai estar pinçando a carta de trás e passando ela pra face. Então é basicamente isso daqui. Pra conseguir pinçar a carta de trás, você com a sua mão livre vai fazer o símbolo do rock. Basicamente isso daqui. E com o seu dedo indicador e o dedinho, você vai pinçar a carta de trás. Então você vai basicamente fazer isso daqui, ó. Ah, e o dedão, o polegar vai ficar na lateral pra você conseguir alinhar a carta. Tirar ela retinha e não de uma forma torta, né? Porque se você não utilizar o polegar, a carta vai sair assim, ó. Vai sair toda torta e não vai ficar muito legal. Então, com o seu dedinho, o dedo indicador e o polegar, você vai fazer este movimento aqui, ó. Simplesmente isso. Quando você chegar aqui embaixo, é legal que você incline a sua mão. Porque senão ela vai ver você tirando a carta aqui de trás, ó. Então, inclina a mão pra ocultar a carta. Em velocidade ficaria mais ou menos assim, ó. Você faz uma vez, mas na primeira vez você não pega. Na segunda, você pega aqui, ó. Peguei, estou com ela aqui. Depois você simplesmente sobe com a carta ainda nessa posição, né? Então, se você inclinou a mão, você vai subir com a mão inclinada. Toma cuidado pra não fazer isso, que senão vai revelar. E toma cuidado pra não subir muito, que senão ela vai ver a carta ali. E você vai simplesmente alinhar as cartas e depois você puxa ela pra baixo e transforma. Então, em velocidade ficaria mais ou menos assim, ó. Você faz a primeira vez, faz a segunda, pinça e depois transforma. Certo? Então, é bem simples, não é muito complicado. Acho que com um dia de treino você consegue fazer tranquilamente. Porque não é difícil. Ah, e eu esqueci de falar. O seu dedo médio e o anelar vai ficar na face da carta. Você vai segurar a carta dessa maneira aqui, ó. Seu dedo médio e anelar vai ficar aqui na face. O dedo indicador aqui atrás. O dedinho aqui atrás. E o dedão na lateral da carta. E você faz isso. E depois, na segunda vez, você pega a carta. Ainda, inclina a mão, sobe e desce. Dessa vez ficou bem exposto. E eu vou fazer mais exposto ainda aqui por trás, ó. É basicamente isso daqui, ó. Agora de lado. É basicamente isso. Daqui, ó. E quando vocês aprenderem a dominar esse color change, vocês veem qual é o ângulo que vocês acham mais legal. Tem gente que faz assim, ó. Com a carta quase tombada. Que aí você transforma ela assim. Tem gente que prefere fazer com a carta em pé. Que é o meu caso. Eu prefiro fazer assim. Tem gente que prefere fazer um pouco de lado. Mas esse daqui eu não gosto. Particularmente. Eu acho ele meio estranho. Mas vocês dominando essa técnica, vocês conseguem fazer da maneira que vocês quiserem. E é um color change muito interessante. E bem bonito, particularmente. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês quiserem que eu ensine mais color change aqui no canal, comente aqui embaixo e também curta. Porque é de acordo com o feedback do vídeo que eu vejo se trago mais conteúdo assim aqui pra vocês. Se vocês quiserem comprar um baralho pra realizar esses tipos de mágica, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da CogeCards. E utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Utilizando ele, você terá 10% de desconto na sua compra. Certo? E caso você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativa o sininho do lado pra vocês não perderem os próximos vídeos que postarei aqui pra vocês. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.